E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer algumas dicas para você que quer estudar inglês com séries. Eu estou aqui no meu cantinho preferido da casa, que é o meu quarto e o do Dani, onde a gente assiste muita televisão, a gente colocou uma TV aqui na parede, e gostamos de assistir séries, filmes, claro, sempre em inglês. O Dani não curte muito assistir filmes com legendas em inglês, mas eu adoro. Então, toda vez que eu estou assistindo alguma série ou filme sozinha, eu gosto de colocar em inglês, com legenda em inglês, e às vezes até me testar sem legenda. Mas e aí? Será que eu assisto série com legenda, sem legenda? O que eu faço da vida? Quando as pessoas querem começar a aprender inglês, uma das primeiras coisas que elas precisam fazer é parar de assistir coisa dublada. Exatamente. Então, você vai assistir agora legendada e sem medo. Inicialmente, eu sei, você vai querer assistir com a legenda em português, mas sério, tente evitar isso ao máximo, porque assim você vai estar sempre traduzindo, sempre jogando para o seu idioma, e isso não é legal quando você está aprendendo inglês. Então, tente o mais rápido possível voltar para as legendas em inglês, e áudio em inglês sempre. Uma dica para vocês é, se vocês querem melhorar a sua pronúncia no idioma, assistam com a legenda em inglês mesmo. Agora, se você quer melhorar o seu listening, assiste sem legenda. Uma dica para você que está começando é sempre assistir com legenda em inglês. Eu gosto de me testar às vezes e tirar a legenda, mas sempre eu fico com alguma dúvida e volto para a legenda em inglês, só para ter certeza que eu escutei tudo direitinho, sabe? Mas é bom você testar o seu listening assim, já que você não está lendo nada, e a vida real é assim, né? Se você for fazer um intercâmbio, não vai ter legenda em nenhuma conversa. Então, é legal você se testar tirando a legenda. E vocês devem estar se perguntando, beleza, mas e aí, como que eu vou realmente usar a série para aprender inglês? Existem várias formas de fazer isso. Uma delas é você conseguir assistir um episódio inteiro naquele idioma, com legenda em inglês, beleza, assistiu tudo. Depois, voltar a assistir sem legenda para ver se você realmente está entendendo, se você está conseguindo raciocinar ali o que eles estão falando, os diálogos todos da série. E tem também aquela que você pode ir parando em cada um dos diálogos para entender, beleza, ele falou isso, isso e isso, o que isso significa? Aí você vai aprendendo aos poucos. Isso é quando você realmente quer focar, olha, eu quero usar essa série para melhorar o meu inglês e eu quero estudar. Então, você deve fazer dessa forma, sabe? Parando, às vezes, quando você não entender, volta, pega o celular, procura o meaning, né? O significado daquela palavra em inglês. Lembre-se de não olhar a tradução para o português, sempre olhar o significado dela em inglês, porque aí você não sai ali da sua rodinha, né? Da sua bolha do inglês. A questão para voltar é mais chatinho. Então, sempre fique-se em, estou estudando inglês? Beleza, tudo que eu vou procurar sobre aquilo vai ser em inglês também. Uma dica importantíssima quando você está assistindo séries em inglês, com legenda em inglês é que sempre vai surgir alguma palavra nova que você não conhecia antes. O ideal é que você tenha um caderninho por perto para sempre anotar essas palavras e, assim, aumentar cada vez mais o seu vocabulário em inglês. Curtiu a ideia, né? Outro ponto importante é sempre enxergar que você está assistindo séries com o objetivo de aprender o idioma. Então, sempre que você encontrar uma expressão nova que você nunca tinha ouvido falar ou, então, alguma forma que alguém expressou que foi muito interessante, tente replicar essa forma que aquela pessoa falou. Então, no meio da série, realmente você vai parar e vai falar igual aquela pessoa falou. E repita isso quantas vezes quiser, sem medo de ser feliz. Então, se você escutar alguma expressão que você nunca ouviu falar ou que você achou legal o jeito que a pessoa falou, replique. Então, pratique ali a sua pronúncia no idioma. É interessante que você volte no seu caderninho e veja ali as palavras que você aprendeu. Tente criar frases com aquela palavra. Coloque o significado dela para quando você olhar para ela, às vezes desenhe até o significado. Quando você olhar para ela, você tem que compreender. E se você olhar para ela depois e não entender, é legal que você escreva mais alguma frase para você realmente olhar e lembrar, sabe? Porque, assim, você vai melhorando e ampliando cada vez mais o seu vocabulário usando as séries também. Isso é bem legal. Eu tenho algumas dicas de séries e filmes para você assistir em inglês com legenda em inglês. A primeira delas é Dinastia. Eu estou começando a assistir agora em inglês com legenda em inglês. Estou adorando. Eles falam, assim, as palavras certinho, sabe? Eu vou lendo e escutando e eu vejo todas as palavras ali. Então, é muito legal para a gente treinar. Outras séries que eu recomendo de você assistir é Friends, porque tem uma conversa ali muito cotidiana. Não dá para você ficar em Friends para sempre, mas dá para começar com Friends, já que a série é bem rápida, assim. São 20 minutinhos, você consegue assistir Friends e está de boa. Não sei se são 20 minutinhos em Friends. Mas vocês entenderam. É muito rapidinho e dá para você até assistir duas vezes. Uma com legenda em inglês e a outra sem legenda. Só para ver se você consegue perceber as frases e entender também. Vale a pena testar isso. Outra série que você também vai aprender muito em questão de vocabulário é You e também N with an A. Isso porque ela tem um inglês, assim, muito rebuscado, porque ela lia muitos livros, né? É uma órfã que lê muito. Então, ela tem um inglês, assim, muito refinado. Então, você vai aprender muitas palavras novas nessa série. Gente, não sei vocês, mas eu adorei esse cenário. Estou me sentindo muito adolescente, sabe? Conversando no quarto, assim. Achei interessante. É interessante que você busque por séries que você goste, com temáticas que você goste. Mas lembre-se de evitar aquelas séries que tenham uma coisa muito rebuscada, por exemplo. Eu tentei assistir Grey's Anatomy em inglês, com legenda em inglês. E, sinceramente, eu só entendi os diálogos que não tinham nada a ver com medicina. Porque os outros eu ficava totalmente perdida. Ao menos que você queira realmente essa área, eu acredito que seria legal você evitar esse tipo de vocabulário que é um pouquinho mais difícil de aprender no começo, sabe? Vá nessas coisas mais básicas e depois vai, assim, se desafiando mais, sabe? Acho que Friends é ótimo pra começar. Mas também You pode ser ótimo pra você. Mesmo que você já tenha assistido ela antes, anteriormente, né? You fez muito sucesso recentemente. Tenta assistir de novo. Você meio que já sabe o contexto. Mas e agora em inglês? Será que você vai conseguir entender também? Vale a pena testar. Eu espero que você tenha curtido essa dica de como estudar inglês com séries e já comece a se testar, beleza? Então, vamos lá recapitular tudo que a gente falou aqui hoje. A gente falou sobre anotar as palavras em um caderninho que você tá aprendendo de novidade ali que você nunca tinha visto. Falamos sobre colocar a legenda em inglês e também se testar sem legenda pra que você teste o seu listening. É interessante que você, no começo, comece... Você, no começo, comece pausando, assim, ao longo da série para que você vá compreendendo as frases, como são formadas, se tem alguma palavra que você não entende, pra buscar o significado sempre em inglês, né? Você pode usar o Google, então, dicionários. Tem aplicativos de dicionários. Vou deixar uma dica aqui pra vocês na descrição do vídeo. E é isso. Essas foram as dicas de hoje pra você aprender inglês com séries. Eu tenho certeza que você vai curtir essa experiência. E realmente coloque na sua cabeça que você está ali para estudar inglês. Tenha isso em mente, beleza? Aí vai ser muito mais divertido e vai ser muito mais prazeroso. Acho que você vai ficar muito feliz quando terminar aquele episódio e conseguir ter entendido tudo, sabe? Vai ser incrível. E me conta aqui nos comentários se você já estuda inglês com séries. Beijo! A gente se vê no Diário da Linha Carvalho e no Intercâmbio dos Sonhos.